Essa fumaça, além de ser muito feio, a gente cansa muito mais, muito mais mesmo. E os olhos? Também os olhos ficam ardendo, ficam irritados. Fica seco, né? Fica tudo ressecado, nariz, olho, boca, tudo. Os olhos, por enquanto, ainda não estão lagrimejando nem ardendo, né? Mas com o passar do dia, das horas, realmente vai começar.